A remoçada vai passar por aí A remoçada vai passar por aí A remoçada vai passar por aí Na humildade sacudindo você Com a torcida adulina Ninguém fica parado Onde chega é aquele escolacho Por isso, se liga parceiro A remoçada é pioneira Sempre vem em primeiro Por isso, pode chegar mais O Thor é quem comanda no estádio Eu sou clube do remoto Se os vacilão quer copiar A remoçada vai te ensinar a ser guerreiro Até o tempo inteiro Se os vacilão quer copiar A remoçada vai te ensinar a ser guerreiro Até o tempo inteiro Já deu pra se ligar O bagulho é sério Se liga A remoçada vai passar por aí O bagulho é sério A remoçada vai passar por aí A remoçada vai passar por aí Na humildade sacudindo você Com a torcida adulina Ninguém fica parado Onde chega é aquele escolacho Por isso, se liga parceiro A remoçada é pioneira Sempre vem em primeiro Por isso, pode chegar mais O Thor é quem comanda no estádio Eu sou clube do remoto Se os vacilão quer copiar A remoçada vai te ensinar a ser guerreiro Até o tempo inteiro Se os vacilão quer copiar A remoçada vai te ensinar a ser guerreiro Até o tempo inteiro Já deu pra se ligar O bagulho é sério Se liga A remoçada vai passar por aí O bagulho é sério